No tag de volta e rapaziada saiu a nova camisa do Grêmio do concurso Manto Copeiro. Eu quero saber a tua opinião sobre essa camisa vencedora. Antes, rapaziada, quero lembrar pra vocês da cena Sportbet. Te cadastra e faz um depósito de R$ 10,00 que tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. O sorteio será realizado na terça-feira após o jogo do Grêmio pela Libertadores, aqui no canal mesmo. Então, te cadastrou, fez um depósito de R$ 10,00, já vai estar participando. E lembrando que seu depósito vai dobrar o valor. Colocou R$ 20,00, dobra pra R$ 40,00. Colocou R$ 50,00, dobra pra R$ 100,00. Então, fez um depósito entre R$ 20,00 a R$ 500,00, vai estar dobrando o valor. Por favor, entra lá, cena Sportbet, link no comentário fixado. Também tem o QR Code aqui na tela. Rapaziada, vamos lá então? Vou mostrar então essa nova camisa do Grêmio, que foi a vencedora, né? A camisa vencedora do sorteio, não do sorteio, do concurso, Manto Copeiro. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês qual vocês acham que foi a vencedora. Porque, seguinte, antes de eu mostrar pra vocês, eu quero falar uma informação que é bem pertinente. Que é o seguinte, a camisa teve alteração. Antes de mais nada, a camisa teve alteração. Não está da mesma forma, do mesmo jeito que... E antes de mais nada, eu quero falar pra vocês, a camisa teve alteração, tá? Eu vou mostrar no site já agora então, ó. Pronto, essa daqui foi a vencedora. É a camisa vencedora do concurso, né? O Manto Copeiro. Porém, essa camisa já está com algumas alterações. Quando foi divulgada, a camisa não estava bem dessa forma. Foi alterada algumas... Algumas... Alguns itens ali da camisa. Eu vou tentar localizar aqui pra vocês a verdadeira camisa, tá? Vamos lá. Bora lá. Manto Copeiro. Vou colocar aqui pra vocês como que era antes. Olha aqui, ó. Achei. Essa era a versão. Essa era a versão original. Pode ver que tem as três taças da Libertadores ali em cima. Aí temos... Acho que tinha até o laçador em alguma parte. Tem o laçador, eu não lembro onde é que é. Mas tiraram também o laçador. Vou dar uma mostrada pra vocês. Até o tom do azul parece que mudou um pouco. Não sei se é só a impressão minha. Mas mudou. Mudou. Podem ver que está mais clean. Não tão clean, mas mais clean. Renato está um pouco maior. Renato está um pouco maior aqui nessa tela. Deixa eu colocar aqui a seta do mouse pra eu mostrar pra vocês. Aqui, rapaziada. Já dá pra ver melhor. Pera aí. Aí. Pronto. Aqui, ó. Conseguimos ver um pouco melhor aqui. Deu um zoom. Podem ver que aqui o Renato está um pouco maior. Ele não estava tão grande, tão em evidência. E agora ele está. Aí temos aqui o Deleon também. Mais abaixo. Temos aqui o Olímpico. A Taça da Libertadores na mão do Deleon. Aquelas listras. Lembrando aí a bandeira do Grêmio. O solzinho ali da... Do... A bandeira do Uruguai. Mas a gente chega nessa camisa e vocês veem que está um pouco diferente. Mas, sem mais delongas, eu vou falar pra vocês como vocês podem adquirir, quais são as regras, valores e tudo mais. Antes de mais nada, no site... Vou colocar aqui pra vocês. No site, entrando aqui. A gente vê o total de compra aqui. O total da compra é 359,90. Só que, tem o seguinte. Para sócio... É só a entilogar ali que vai aparecer. A gente vai ter aí um desconto. Mas, tem uma coisa que me pegou um pouco. E eu vou mostrar pra vocês agora. Porque eu não curti um pouco... Um pouco, tá? Não curti um pouco... Essa parada. Vamos lá. Como será a venda do manto copero? Arrasta para o lado e te prepara. Literalmente. Te prepara. Quando começa? Dia 9 de agosto, 14 horas. Que é no dia de hoje, né? Hoje de sexta-feira, 9 horas. 14 horas. Dia 9 de agosto. Para o público geral, a partir das 17 horas. Quando termina o prazo de compra. Porque é uma edição limitada. Então, tu vai poder adquirir até o dia 15 de agosto apenas. Apenas até o dia 15 de agosto. Ou seja, rapaziada. Prepara o teu bolso. Prepara o teu bolso. Não te preparou pra comprar? Ah, tipo assim, ó. Te ferra. Tu não vai ter um mês. Tu não vai ter um mês. Pra tu conseguir comprar. O Grêmio literalmente só falou. Ó, rapaziada. Vai. Vai aí, ó. Comprem. Vai ter uma semana pra comprar só. Vai. Toma. Tipo isso. Se virem. Azar. Azar o de vocês. Mas isso ainda não é o pior. O pior está por vir. Aqui eu acho que tá ok. Beleza. Pra sócios, a camisa tá R$ 259,90. Isso até a meia-noite do dia 10 de agosto. E pra sócios, a partir da meia-noite 1 do dia 10 de agosto, está R$ 279,90. Pro público geral, R$ 349,90. Bom, quando a gente entrou no site ali, apareceu o valor de R$ 359,90. Acredito que aqui eles erraram. Falta R$ 10,00 mais caro. Mas ok. Agora vem a bomba. Agora vem a bomba. Agora vem a bomba, rapaziada. Tá. Não é agora ainda. Agora. Isso aqui é a bomba. Envio das camisas. Por citrator da camisa oficial número 4 do Grêmio, para a próxima temporada, os mantos copeiros serão enviados a partir de 2 de janeiro de 2025. Ou seja, eles te dão uma semana pra tu comprar uma camisa que vai ser enviada só em janeiro. Vão ser enviadas a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Ou seja, por que, cara? Por que essa ânsia de vender tudo em uma semana e não liberar depois? Mas que coisa mais estranha é isso? E aí continuamos. Esse é o único momento pra garantir teu manto. Não haverá venda em loja física e nem online. Em nenhum outro momento. Nenhum outro momento. Aproveita agora pra fazer parte da história. Prepara para ter a história. Te prepara para ter o teu manto copeiro. É, te prepara mesmo, Rob. Te prepara, vivente. Porque vai ter que usar cartão, vai ter que pedir dinheiro emprestado. Porque se tu não te preparou, se tu tinha o teu dinheiro certinho pra tu comprar, aí, mano, aí já era. Mas, enfim, cara. Não quero colocar bedelho, né? Bem capaz, né? Quero mais que o Grêmio consiga vender, consiga bombar e ir de vendas. Que contrate o Messi com as vendas da camisa. Mas, cara, eu achei muito, muito errado, velho. Essa forma que eles fizeram. Ficou meio bagunçado, meio confuso. Eles poderiam ter, pelo menos, avisado isso no início da campanha. No início do concurso, né? Só que daí agora soltam. Ó, uma semana pra vocês comprarem e já era. Depois não conseguem comprar mais. Pô, é complicado, rapaziada. É complicado. Mas, enfim, tá aí a nova camisa. O que vocês acharam? Muitas pessoas queriam outra, né? Principalmente a preta com o tricolor, que ganhou aqui na enquete. Ganhou nas enquetes de outros canais que eu já vi. Enfim, não deu pra entender como que essa camisa ganhou e não a outra. Mas, beleza. Pelo menos é uma camisa bonita ainda. E foi a vencedora. Faz aí, qual a tua opinião sobre isso? Deixa o like, comenta também. E eu vou deixar aí o link do manto copeiro pra quem quiser comprar. Não te esquece, rapaziada. Entra lá na cena. Te cadastra, faça sua fézinha. Já vai estar participando aí do grande sorteio da camisa oficial do tricolor. Tamo junto, abraço, valeu, fui!